Música Eu fiz um ônibus sem braço, só cadiola Um sem perna, joga bola, que só cego me enxergar Eu fiz um surto numa nojenta Tudo que tava falando, amor, tudo do meu pintar Música Eu fiz um galo cantar sem noite, três dias É tudo uma taxa espia, só com o quadro não revado Fui na Bahia, botei a maré vazia Com o fogo e joeladinha, mandei fazer pata-pá Olha lá, olha lá, outra vez que o outro me enxergar Olha lá, olha lá, outra vez que o outro me enxergar Tu me ofendei, que me disseste o que queria Isso não é valencia, tu não chega pro provar E volta a grota do povo, eu não me enxergaria Quando o Chico maravia, tu sou um tiro pro ar Olha lá, olha lá, outra vez que o outro me enxergar Na via séria eu tirei o bem da linha Mudei o rumo que tinha, mandei pra outro lugar Fiz um navio e dentro de oito dia Busca Rainha Maria pra comigo te casar Boazá, Boazá, o grande todo ganhar Boazá, Boazá, o grande todo ganhar Obrigado.